Música Acidente que aconteceu em capital Dili e Semana Kotuk, resulta emana em rua a convida. Comandante Trânsito Penitele Municipio Dili, Inspetor Domingo Sarmento Gama Hateten, acidente grave acontece em Semana Kotuk e a ponte Cplp no IA Arrejera, em atua presenta para o Ministério Público. Música 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 Eu moro em 1988 e a falta de matéria era uma vítima e tinha ali embalo em novembro quando saí vítima, Onara, Julião, Sarmento e Amrara. Eu moro em 18 anos, eu moro em 17 anos, eu moro em 18 anos. Eu moro em minoridade, mas eu moro em jovem. Eu moro em suspeito, Onara inicial de C.G., em 1999. Eu moro em 1999. Eu moro em 19 anos, eu moro emckt Brasil. Eu moro em 19 anos, eu moro em de CSI para o Ministério Público.